Irmãos e irmãs, quando nós começamos o nosso propósito de fazer uma caminhada de fé nós recebemos no último domingo de janeiro uma palavra para esta comunidade e a palavra que foi entregue para esta comunidade do livro de Amós, capítulo 8º era a palavra reconstrução nós fomos chamados a ser restaurados, reconstruídos pelo amor de Deus depois de cada mês nós fomos recebendo uma palavra a segunda palavra, a primeira palavra, perdão, restauração a segunda, reconstrução a terceira palavra, fidelidade a quarta palavra, unidade e hoje Deus também entrega uma palavra para cada um de nós que é a palavra caminhada, caminhar então para que eu seja restaurado inteiramente eu tenho que ser reconstruído eu tenho que me abrir a reconciliação eu tenho que viver essa fidelidade de reconciliação eu tenho que me abrir também a unidade, construir a unidade e acima de tudo eu tenho que caminhar caminhar, eu tenho que caminhar eu queria então irmãos e irmãs que juntos possamos descobrir o que é essa caminhada como que nós fazemos uma caminhada os primeiros cristãos, eles foram apelidados os primeiros cristãos foram apelidados de homens e mulheres do caminho eles tinham um apelido quando eles eram olhados na rua eles eram apelidados de homens e mulheres que caminhavam e quando as pessoas da comunidade de outras comunidades os olhavam e diziam ó, ali está ali estão pessoas que caminham são pessoas que estão abertas a caminhada porque eles seguem a Jesus Cristo seguem a Jesus Cristo e caminham e hoje a palavra que nos é entregue é a palavra de caminhada então o Senhor nosso Deus vos chama irmãos e irmãs a caminhar com Cristo caminhar com Cristo e quem caminha com Cristo encontra uma vida nova quem caminha com Jesus descobre uma vida nova o evangelho que nós proclamamos a paz esteja convosco só vai poder dizer da paz falar sobre a paz aqueles que caminham com Cristo aqueles que estão na paz aqueles que estão repletos da paz aqueles que vivem inteiramente a paz poderão desejar a paz porque caminham com Cristo agora caminhar com Cristo significa algumas coisas para nossa vida de comunidade caminhar com Cristo tem que ter algo no coração tem que viver algo plenamente imitá-lo só poderá caminhar com Cristo só poderá destrutar as belezas de Cristo aqueles que imitam a Cristo aqueles que tem no meio de vós como diz a carta de São Pedro uma vida nova que tem no meio de vós uma vida nova que nasce da abertura de Cristo Jesus então o que significa caminhar com Cristo? primeira coisa renunciar uma vida se quiser caminhar com Cristo vai ter que abrir mão de algumas coisas se eu quero caminhar com Cristo eu tenho que renunciar algumas coisas talvez as coisas que eu vá renunciar são coisas que me escravizam são coisas que me aprisionam são coisas que não me trazem a felicidade então para caminhar com Cristo tem que ter renúncia vocês hoje tiveram que renunciar algumas coisas para estar nessa missa não tiveram? a família o padre é São Paulino teve que renunciar ao jogo de São Paulo nem sei se perdeu mas tudo bem a gente tem que renunciar algumas coisas abrir mão abrir mão e eu só abro mão daquilo que não é importante para mim eu abro mão daquilo que não me traz felicidade então abrir mão renunciar para caminhar com Cristo eu tenho que abrir mão de algumas coisas eu tenho que abrir mão de algumas coisas que me escravizam algumas coisas que me aprisionam o que te aprisiona? o que te escraviza? o que te traz infelicidade? o que? será que você poderia abrir mão disso? será que você conseguiria abrir mão disso? a palavra é caminhada abra mão desprenda-se seja livre o cristão é livre e sendo livre ele está aberto a ação de Deus nada o sufoca nada o aprisiona o cristão é livre e sendo livre ele faz a caminhada com Cristo fazer a caminhada com Cristo para caminhar com o Senhor eu tenho que renunciar algumas coisas da vida para caminhar com Jesus eu tenho que renunciar algumas coisas então diga para quem está do seu lado para caminhar com Jesus terás que renunciar algumas coisas diga isso irmãos e irmãs o segundo ponto para eu caminhar com Cristo para eu caminhar com Cristo eu tenho que viver uma vida de pureza para caminhar com Jesus irmãos eu tenho que viver uma vida de pureza e de retidão vamos olhar o que Jesus fez qual foi a vida de Jesus? uma vida pura quando nós olhamos para o Senhor nós vemos santidade 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 do outro lado amor 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 quando olhamos de novo a vida de Cristo santidade amor santidade amor reconciliação perdão graça vida a nossa vida agora pecado 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 do outro lado egoísmo 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 algumas pessoas fofoca fofoca então entre ficar nessa vida e ficar na vida de Cristo eu fico Jesus Cristo amém eu fico Jesus Cristo que é santidade perdão reconciliação então ele tem uma vida reta será que nós conseguimos viver a vida reta de Cristo se nos esforçarmos conseguimos temos um monte de gente aí que vive essa vida reta viu que busca Jesus Cristo que busca o Senhor então é possível a cada um de nós o Senhor nos concede a graça renunciar segundo viver uma vida pura viver uma vida inteiramente de pureza terceiro ponto fundamental irmão que é estar na caminhada com Cristo está na submissão Cristo ele realizou inteiramente o querer de Deus então para que eu caminhe com Cristo eu tenho que ser submisso a Deus o último dom dizia temor a Deus temor a Deus não é ter medo de Deus é descobri-lo reconhecê-lo como o Senhor da vida mas acima de tudo ser submisso a Ele estar segundo a vontade dEle estar segundo a ação de Deus então se eu quero ter uma vida nova uma vida plena eu me abro a graça de Deus e eu sou inteiramente submisso a Ele eu vou dizer Senhor aqui eu não consigo fazer nada mas o Senhor pode aqui eu não consigo dizer mais nada mas o Senhor usa a minha palavra usa a minha boca para dizer Senhor aqui eu não tenho forças mas o Senhor pode agir o Senhor pode realizar eu creio em Ti Senhor eu permito que Tu hajas em minha vida irmãos quais são os desafios que vocês têm quais são as dificuldades que vocês enfrentam sozinho nós não conseguimos realizar nada não conseguimos mas se permitirmos que Deus haja em nós nós realizaremos coisas grandiosas se permitirmos que o Senhor haja em nossas vidas a nossa vida será totalmente transformada totalmente restaurada então hoje nos pede o Evangelho esteja em paz vive em paz renuncie seja submisso agora tenha uma vida pura a submissão a vida pura e a vida de renúncia só nasce de um coração aberto para Cristo de um coração aberto para o Senhor e para concluir irmãos e irmãs o que é mais belo o que é mais lindo é o que nos diz a própria carta de São Paulo aos Coríntios andar como Cristo andou falando como Cristo fala sendo feliz como Cristo é eu tenho que andar como Cristo andou falar como Cristo falou e ser como Cristo é quando as pessoas olham para vocês irmão o que elas veem pessoas de Cristo ou pessoas que não são de Cristo quando as pessoas falam de vocês olha padre o pessoal fala muita coisa má a minha viu quando as pessoas falam de vocês o que elas dizem pessoas que são de Deus ou que não são de Deus irmãos agradeçam ao bondoso Deus se falam de vocês coisas que ainda não são de Deus porque ainda há uma oportunidade para você ser de Deus se falam coisas suas que não são verdadeiras e não são de Deus prove para você mesmo que você é uma pessoa de Deus viva inteiramente integralmente o evangelho sirva as pessoas agora com autenticidade com felicidade e com amor em tudo faça como se estivesse fazendo para Deus para todas as pessoas haja como se estivesse agindo com Deus com o seu marido que talvez não te compreende não te entende não te entende é o que tem é o que tem assumiu diante do padre diante de Deus agora vai até a eternidade até a eternidade sabem que um homem morreu e foi para o céu e demorou um tempo a mulher também foi para o céu e chegando no céu a mulher desesperada atrás do marido no céu correu correu uns 3 mil anos correndo atrás do marido até que encontrou o marido e foi logo beijando o marido abraçando o marido olha meu amor que bom que eu te encontrei o marido já incisivo disse você nunca entendeu o que os padres falaram mesmo ela ficou assustada com aquilo ele você não entendeu o que o padre falou no nosso casamento ela falou o que o padre falou olha até que a morte nos separe não tenho mais nada contigo não tenho mais nada contigo estamos na eternidade agora estamos com os anjos o que nos basta são os anjos irmãos mas viver a fidelidade viver o amor viver a graça da reconstrução da caminhada seja uma pessoa nova na sua família na sua casa expressando a alegria que vem da escritura a alegria que vem da eucaristia a alegria que vem da comunidade uma vida nova uma vida feliz em Jesus Cristo não dá pra ver mais cristãos com o cara de quem chupou limão tem cristão que parece que chupou limão saiu da igreja com um mal humorado bravo tem uns padres que pelo amor de Deus também nossa senhora chupou limão antes, durante e depois da missa bravo, nervoso então não dá pra ser cristão assim cristão com com úlcera gástrica com estômago amargurado não dá não dá pra ser assim vida nova em Jesus Cristo e quem nos concede o Espírito Santo de Deus então pra caminhar com Jesus Cristo temos que ter o Espírito Santo de Deus então nessa noite irmãos permita a ação do Espírito Santo de Deus e quando nós passarmos com o Santíssimo pela quinta vez hoje cinco vezes com o Santíssimo um sacramento você possa renovar nessa noite o teu voto de amor de fidelidade a Jesus de uma vida santa de uma vida de renúncia mas de uma vida com Jesus Cristo uma vida de amor de graça e de santidade que nós tenhamos em nossas vidas a graça e o amor de Cristo e que essa graça nos transforme e nos conduza então repita comigo eu quero o Senhor ter essa vida nova eu quero renunciar Senhor aquilo que me traz sofrimento aquilo que me prende Senhor eu quero Senhor viver uma vida de pureza afastando de mim a traição a obscuridade a promiscuidade eu quero Senhor ser submisso inteiramente a Ti meu Deus e meu tudo então irmão e irmã determina isso na sua vida ser e ter uma vida plena em Jesus Cristo com graça e com santidade Deus sabe do que nós precisamos Ele sabe também o que você precisa na sua casa então sempre conte com a graça de Deus e esteja aberto a ação do Espírito Santo de Deus se você estiver aberto a ação do Espírito Santo de Deus Deus agirá na sua casa Deus agirá na sua família e Ele agindo irmãos segundo a Escritura quando Deus age nada nada nos abala quando Deus age nada nos oportuna quando Deus age a vida plena é estendida a cada um de nós então tome pós essa graça tome pós essa bênção e sempre ande com Jesus Cristo caminhe com Cristo então diga eu caminharei com Jesus eu e minha família caminharemos com Jesus e para caminhar com Jesus tem que ter um Espírito de oração amém amém